Olá, bom dia! São 10 horas e 1 minuto. O Boletim Tempo Manhã desta quinta-feira já está no ar. Duas detentas do Centro de Detenção Provisória Feminino foram vistas sendo escoltadas por dois policiais militares dentro de um shopping na Zona Norte de Manaus. A cena incomodou os frequentadores do local que registraram a cena e criticaram a ação nas redes sociais. A Secretaria de Administração Penitenciária informou que as duas internas foram escoltadas pela guarda de plantão da unidade até uma casa lotérica para fazerem o saque do benefício do programa Bolsa Família do Governo Federal. Apesar disso, a CEAP deve abrir um procedimento administrativo para apurar as circunstâncias da escolta, que nesse caso é ilegal. E a Capitania dos Portos intensifica as fiscalizações para parintins. Só nesta quarta-feira, pelo menos 70 embarcações foram vistoriadas. Desde o início da semana, 119 embarcações foram vistoriadas. A maioria tinha como destino parintins. Aqui são fiscalizadas questões como lotação, carga irregular e a documentação necessária para a viagem. Em torno de 8 mil pessoas já passaram por aqui para esse posto de fiscalização. Nós estamos no período da tarde, a expectativa agora é do período tarde-noite, quase madrugada, que o número de embarcações também aumente muito e todas serão abordadas, todas serão inspecionadas. Este barco ia para São Gabriel da Cachoeira, mas foi notificado e multado por falta de colete e salva-vidas. Por isso, não pôde mais seguir viagem. É o trabalho deles mesmo fazer isso aí, para os proprietários ajeitar todas as documentações, para andar tudo direitinho. Já seu José ia embarcar para a ilha Tupinabarana e aprovou a ação da Marinha. Assim não acontece nada errado na embarcação, porque a gente é errado, entra e pode querer bagunçar. E eu acho bom. Além desse posto, aqui em Manaus, as embarcações também são vistoriadas em Itacoatiara e Parintins. 115 militares da Marinha trabalham na operação, que acontece até o dia 29 de junho. A gente segue falando do festival, mas agora com as notícias lá da ilha, com o repórter Tadeu de Souza. Tadeu? Todas as alegorias para a primeira noite de disputa do Boi Bumbá Caprichoso, no 51º Festival Folclórico de Parintins, já estão aqui na área de concentração do Bombódromo. O trabalho está sendo coordenado pessoalmente pelo vice-presidente do Boi, o artista Rocia Moedo. Começar a dar o retoque, o acabamento, no que se é necessário, coisas que você não consegue ver no galpão devido ao espaço das alegorias não permitirem. E já que na concentração você consegue testar, finalizar melhor, dar acabamento, é o que hoje as equipes estão fazendo na concentração. Aqui estão para a primeira noite de apresentação as alegorias dos artistas Juscelino Ribeiro, Júnior de Souza e Juarez Lima. Uma outra informação relacionada ao Festival Folclórico de Parintins. O Tribunal do Trabalho em Manaus liberou 70% do recurso bloqueado do Boi Bumbá garantido pela Vara do Trabalho aqui em Parintins. Mas por enquanto, segundo o vice-presidente do Bumbá, o advogado Fábio Cardoso, os patrocinadores não liberaram recursos para o Boi. Já a Associação Cultural Boi Bumbá Caprichoso conseguiu uma liminar favorável, junto à Desembargadora Federal do Trabalho, Ruth Barbosa Sampaio, para o desbloqueio total das contas e, portanto, apto o Caprichoso a receber todos os recursos para o Festival Folclórico deste ano. Pedestres e motoristas que passam pela Ponte Rio Negro reclamam da segurança no local por causa da falta de iluminação há mais de quatro meses. A partir das seis e meia da noite, a escuridão já toma conta de um dos cartões postais da cidade. Aproximadamente há quatro meses, a Ponte Rio Negro, que liga Manaus, Alcacau Pereira e outros municípios, está sem iluminação, causando sérios transtornos, tanto para os motoristas, que precisam dar luz alta para fazer a travessia, quanto para os pedestres, que fazem caminhadas e praticam esportes. A gente não tem a visibilidade direito que a gente tem durante o dia, né? A gente tem que ligar o farol alto, aí vira trabalho pessoal que estão a caminho e vindo também, entendeu? Fica complicado. Seu Maravilha trabalha no local vendendo picolé. Segundo ele, o perigo é grande. Realmente é muito perigoso. Essas coisas são muito perigosas e as autoridades não veem essa parte aí, né? A falta de iluminação nesses meses tem prejudicado as pessoas que atravessam a ponte. Além de oferecer risco, como acidentes, causa insegurança, porque a qualquer momento no caminho podem ser abordados por marginais. A gente que caminha aqui, no dia a dia, na verdade eu não estou caminhando no dia a dia, mas antes eu caminhava, não. Eu parei de caminhar por causa disso. Perigoso? Perigoso, sim. Continua perigoso. A fiscalização dos veículos funciona por 24 horas na entrada da ponte. Em relação a veículos, dia de semana é bem tranquilo para trabalhar. Não fica sem fiscalização? Não, não, não. O local é 24 horas, normal. Nossa equipe fez a travessia. Realmente, podemos conferir o breu total. Mesmo com o perigo e sem ronda policial, as pessoas ainda caminham. E agora a gente fala de futebol. Na noite dessa quarta-feira, os times do Iranduba e Vasco disputaram a semifinal da Liga Nacional Sub-20 Feminino. O jogo foi difícil e a decisão foi para os pênaltis. As duas equipes começaram com muita energia na Arena da Amazônia. Vasco e Iranduba disputando a semifinal da Liga Sub-20 de Futebol Feminino. Os ataques foram intensos, sem contar com a sorte. Com quase 20 minutos de jogo, quase o Iranduba marca o primeiro gol. Faltas. Lances cruzados. Passes ensaiados. Cabeciadas. Defesas. E nada do bendito gol para nenhuma equipe. As torcidas vibravam com cada lance. Micaele, camisa 9 do Iranduba, nos últimos três jogos, anotou três gols e duas assistências. Junto à equipe, não teve descanso contra o Vasco, que não deu folga. O primeiro tempo se foi, com o juiz encerrando, pegando na bola. E ficou 0 a 0. O segundo tempo já começou com pressão do Vasco em cima do Iranduba. Logo nos primeiros momentos, Laís, camisa 10, marca o primeiro gol para o time carioca. O jogo melhora e ferve a arena. E sai daquela coisa morna, como estava o primeiro tempo. Mariana, do time carioca, camisa 17, quase marca mais um ponto. Mas a bola foi para fora. As meninas do Hulk não relaxam. Na marcação de falta, com todas as chances de sair um gol, foi por pouco. Foi em cima da rede. Enquanto o jogo fluía naturalmente no campo, de repente uma confusão. Sem ninguém entender, a torcida organizada do Vasco entra em tumulto. Mas a polícia controlou tudo. O Vasco continua na vantagem. E o Iranduba corre atrás do prejuízo em busca do primeiro gol. Parece que a lua que iluminava o céu da cidade deu sorte para o Iranduba. A Milena empata o jogo em uma jogada não tão difícil. E a torcida do Verdão foi ao delírio na arena. O jogo continuou. E o desempate foi nos pênaltis. Lorena, do Iranduba, na concentração, acerta no meio do gol, marcando o primeiro ponto. A camisa 7 do Vasco se prepara para empatar. Mas erra e bate na trave. A Lari, do Iranduba, já vem contente. E... acerta e chega no gol. A camisa 17 do Vascão veio confiante. Ela chutou. Bateu na trave. E a bola entrou. A Kelly vem em seguida e marca mais um gol para o Verdão. A Ariane, do Vasco, também marca mais um gol. Monalisa, do Iranduba, vem com garra e acerta o gol. A Andressa, do Vasco, bate o pênalti. A goleira defendeu. E quem vence é o Iranduba, por 4 a 2 nos pênaltis. Nós treinamos tudo, os pênaltis também foram um dos fatores que a gente treinou durante a semana toda. Tanto é que a gente conseguiu fazer os 4 gols aí, as garotas bateram muito bem. A gente está muito feliz, né? É fruto de um trabalho que a gente vem desempenhando desde o começo do ano. A nossa meta esse ano é buscar esse título. A gente lutou até o fim, estamos atrás do placar. E é isso, é esse o espírito, é lutar até o fim. E agora é descansar para o próximo jogo e ir com a mesma pegada. E jogar melhor, acertar o que a gente errou e buscar o título. É isso aí. O Iranduba vai disputar na sexta-feira a final do campeonato contra o ADECO de São Paulo. São 10 horas e 10 minutos. O Boletim Tempo Manhã termina aqui. Outras informações você acompanha daqui a pouco na segunda edição do Boletim, às 10h50. Até lá.